Eu chamei o Bob Marley Pra nessa comigo estar No passinho do Romano devagar até parar Até paralisar Nova moda que lançou Que lançou Que lançou O bagulho paralisa Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mas aquele curtindo uma brisa Faz o passinho do Romano Mas aquele curtindo uma brisa Eu tô cansado pra caramba de tanto mandar o passinho Começa o Romano Bem devagarinho Parou Começa o Romano Bem devagarinho É Bob Marley Com o Romano devagar até parar Devagar Devagar Cara até parar Cara até parar Começa o Romano Bem devagar Bem devagar 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 Jô e FB No passinho paralisa Faz o passinho do Romano Mais aquele curtindo uma brisa Faz o passinho do Romano Mais aquele curtindo uma brisa Eu tô cansado pra caramba de tanto mandar o passinho Eu chamei o Bob Marley Parle 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 Pra nessa comigo está Pra nessa comigo está No passinho do Romano Devagar até parar Até paralisa No passinho do Romano Faz o passinho do Romano Mais aquele curtindo uma brisa Faz o passinho do Romano Mais aquele curtindo uma brisa Eu tô cansado pra caramba de tanto mandar o passinho Começa o Romano Começa o Romano Bem devagar Começa o Romano Bem devagar É Bob Marley com o Romano Devagar até parar Devagar Cara até parar Cara até parar Começa o Romano Bem devagar Bem devagar 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 Do IFB No passinho paralisa Faz o passinho do Romano Mais aquele curtindo uma brisa Faz o passinho do Romano Mais aquele curtindo uma brisa Eu tô cansado pra caramba de tanto mandar o passinho thereby vídeo 熊 Próximo Viva Ensila Deixir Levagar